Hoje é aquele dia que o coração bate mais forte, que eu já acordo de manhã ansioso pra chegar logo a hora. Eu tô numa feira de retro games na cidade de Portland, nos Estados Unidos, e essa é uma feira nova. Tá acontecendo agora em março de 2024, chama Sidequest Games. Teve ano passado a primeira edição, esse ano ela tá muito maior, muito melhor. Eu vim aqui visitar e a pegada do vídeo hoje vai ser diferente. Eu não tenho nenhuma missão específica aqui, eu não vim com nada na cabeça. Eu vim realmente hoje aqui pra garimpar, pra fuçar na feira. E vou mostrar detalhes aqui pra vocês e vamos ver se eu acho alguma coisa que desperta a minha atenção aqui. Mas eu quero sentir, quero fazer com que vocês se sintam como se vocês estivessem aqui dentro comigo. Beleza? Preparados então? Bora começar. Bom, eu vou descobrir tudo junto com vocês aqui, porque eu ainda não andei na feira, tá? Eu cheguei e já liguei o meu celular e eu vou mostrar pra vocês tudo que tiver por aqui. Tá cheia, vai ser difícil mostrar os detalhes dos estandes. Olha que legal essa edição do Playstation 2. Pô, muito bonita. Tá sem o preço... Ah, tá 75 pelo que tá falando ali. Interessante, mas isso aqui não é o... Ah, não sei o que que é, se é uma edição só do jogo. Não ficou claro pra mim, mas tá bonito. Certamente vocês vão saber, quem já olhou, vão saber o que que é. Mas achei bem bonita a arte dela. Olha lá, bastante coisa legal. Essa daqui dá pra dar uma olhada melhor. O jogo, ó, o Nintendo 64 do Pikachu, que é um item muito legal, mas tem bastante coisa. Tá um clima bem legal aqui na feira. Tá um dia bonito hoje. Depois de vários dias chuvosos aqui na cidade que eu moro, que só chove esse lugar, hoje por sorte tá um dia legal. Muitas lojas aqui, lojas que eu nunca ouvi falar, que vieram prestigiar aqui a feira, vieram vender na feira. E ó, que vocês podem ver, tá lotado de gente. Ali ó, aqui eu vi, bati um olho ali, vi um jogo que tá no meu radar. Tá aqui, ó, o Majora's Mask do Nintendo 64. Tá 150 e, acreditem, se quiser, eu não tenho uma versão completa do Super Mario 64. 175. Tá carinho, né? Eu que não sou um grande fã do Nintendo 64, um pouco puxado. Mas vamos ver. Ó lá, ó, aqui eu vi umas raridades, hein? Olha só. Já bati o olho aqui, o Sega Iowa, né? O Mega Drive, que vem na boombox. O FM Townsbury, também um item super difícil de achar. E o Pioneer Laser Active. Fantástico, o que mais? Olha isso. Caraca, olha essa versão do Game Boy Lite, que coisa mais linda. Olha só que arte linda. Ô louco. O que é isso? Esse é fricinho raro. Olha, que legal. Ele tá falando que é um protótipo. É um protótipo? O Atari Lynx. How much is this one? Are you selling? 15.000. Ok, yeah. Esse é 15.000. É, esse que 15.000 dólares, mas é um protótipo do Marlboro. Amazing. Fantastic. Esse cara aqui tá com umas coisas, ó, o Game Gear da Coca-Cola, o Game Cube da Panasonic. Aqui tá, aqui eu gostei de ver, hein? Aqui tá do jeito que eu gosto, mas muito legal. Fiquei de olho... How much is this one? 1.000. 1.000? 1.000, esse daqui. 1.000 dólares. Esse eu tô de olho. Ah, eu keep an eye on it. Negotiable. Negotiable, ele falou que é negociável. Vamos ver, esse daí eu pirei. Olha que legal. Aqui, aqui tá um pouco de tudo, ó. Jogos do Atari Jaguar, Saturn, jogos do Super Famicom, jogos japoneses aqui. Pô, muito legal. Olha a quantidade de jogo de Super Famicom que tem. Deixa eu passar pra cá, mudar o ângulo pra vocês verem. Mas olha só a quantidade. E aqui tem os preços, né? Pra vocês darem uma olhada. 9 dólares, 32 dólares, 9 dólares. Tem de tudo. Dá pra agradar aqui, ó. Mario, 15 dólares. O Super Mario All-Star. Street Fighter 2, 8 dólares. Pô, pra quem quer completar a coleção com alguns jogos Luz, esse lugar aqui tá demais. Ó, eu virei pra cá, no mesmo lugar, e ele tem bastante jogos de Turbo Graphics e de PC Engine. Esse daqui é um jogo, é um Mega Man. O Mega Man nunca foi feito oficialmente pro PC Engine, mas existe esse hack que foi feito pela PC Works, que é uma empresa que fez vários jogos. E é bem legal. Eu já fiz um post no Instagram sobre ele. Olha que legal. Street Fighter Turbo, 75 dólares do PC Engine. várias coisas de Mega Drive, de Sega CD. Ó, o Batman, ó, aqui, ó. 150 dólares. Caramba, como esse jogo subiu o preço, né? Um jogo que era relativamente comum, porque, pô, fez mó sucesso na época, mas ele acabou se transformando num jogo bem caro. Acho que tem muita demanda. Muita gente comprando esse jogo hoje em dia. Olha só que legal que eu achei aqui, que eu nunca tinha visto. É um Power Base do Master System. Lembra? O original é um trambolhão, um negócio grande. Esse daqui é no formato de um cartucho. Então, é um cartucho, como se fosse um adaptador que você coloca no Gênesis pra poder jogar os jogos do Master System. Muito legal. Esse eu não conhecia nesse formato. Cara, eu olhei ali, ó, nesse stand, que, aliás, tá bem legal. Tem coisas bem interessantes aqui. Mas eu vi ali, ó, ó, o que me chamou a atenção. Vou dar um zoom. Esse não é o gel AES, mas essa é a edição Gold, o Gold Edition, que ele é uma caixa gigantesca. Olha o tamanho da caixa dele comparado com os itens do lado. E ele é a edição do Neo Geo, que já vinha com dois controles e com um jogo. É muito legal. É um item... No problem. É um item muito legal. Esse daí, esse daí falta na minha coleção. Mas é... Pô, é caríssimo. Não vou nem perguntar o preço, até porque eu não preciso dele. Eu já tenho Neo Geo AES na minha coleção. Mas essa é uma edição que faz falta. Ó, aqui me chamou a atenção nesse stand. Olha que TV bonitinha da Emerson. Tá aqui, ó, com o jogo do Jack Chan. Muito legal. Achei bonitinho. Tem uma outra aqui, ó. Vários jogos certificados de Playstation. E achei essa daqui legal também. Da Philips Magnavox. Essa não tá ligada, mas achei ela bem charmosa. Uma TV bem legal. Essa loja aqui tá vendendo na baseada. Olha que legal. Um jogo por seis ou dois jogos por dez dólares. Olha a quantidade de jogos que eles têm aqui. E se a gente vai pra cá, ó, tem uma cacetada de jogo de Game Boy. Ali tem jogos de Famicom, jogos japoneses. Dá pra fazer a festa aqui, hein? Ó, esses daqui tão no precinho. Eu não cheguei a olhar o que que tem. Todos os jogos de Super Famicom. Mas dá pra passar um tempinho aqui fuçando. Ó, quem eu encontrei aqui foi o cara que me vendeu o Chrono Trigger na feira que eu vim em Portland no ano passado. Pra quem já viu o vídeo, pra quem não viu, assistam. Mas esse cara que tem os itens mais de Nintendo 64, parece que tão novos. Ele tem um novo ali, o Gauntlet. Ele me falou o preço, acho que se não me engano é 3 mil e poucos dólares. Mas ele tem muitos itens que tão numa condição absurda. Então esse é o cara se você quer comprar umas coisas mais novas, mais exclusivas, numa condição melhor. Tem bastante coisa legal aqui. Nada que eu vi que eu esteja procurando ou que me chamou atenção pra comprar, mas muito legal pra poder ver. Ó, aqui eu consegui ver aquele negócio que eu mostrei pra vocês, né? Só pra esclarecer. É um controle. Não tem o console aqui dentro. Porque pelo preço, ó, 275 dólares. Então ele vem com controle, ele vem com jogo e ele vem com case pro DVD. Tá, então agora tá esclarecido o que que é. Eu nunca tinha visto. Essa loja aqui tá com algumas coisas interessantes. Ó a bazuca do Super Nintendo ali, ó. 160 dólares. Um monte de coisa de Guitar Hero aqui. Aqui tem um Nintendo 64 na caixa. Tá 150. Playstation. É muito louco. Eu não tenho essa primeira versão do Playstation. O meu eu tenho o PS1. Esse aqui tá 125 dólares. Esse DualShock. E um Playstation 2, o Slim, por 125 dólares. Tem bastante coisa legal. Pra lá tem vários outros jogos. Aqui tá meio cheio. Aqui eu não quero atrapalhar. Mas tem um outro. Achei um outro Majora's Mask aqui. Tá 150 dólares. Mas esse não tá tão bem conservado igual o outro tava. Vamos lá. Continuar andando aqui. Olha que louco que eu achei aqui. Como a gente vai descobrindo coisas, né? Tem um Nômade aqui por 500. Mas esse cara tá vendendo esse Pioneer Laser Active. Com todos esses discos juntos. E o módulo do Genesis, que é um dos mais difíceis de achar. Tá 1.600 dólares. Ele tá vendendo o pacote inteiro. Mas o que me chamou a atenção é que eu nunca tinha visto um aparelho, né? O Laser Active com esse adesivo aqui em cima. Nunca tinha visto. Olha que eu tenho três deles e nenhum deles tem o adesivo. Ele falou que esse é praticamente novo. Que ele tirou da caixa agora. E ele tá mesmo. Ele não tem uma marca. Ele não tem nada aqui. Mas eu nunca tinha visto esse adesivo. Achei bonitão. Dá um charme especial. E tudo isso aqui é Laser Disque. Então todo esse pacote tá 1.600 dólares. Que não tá fora da realidade. Então preço até que ok pra pagar no pacote inteiro aqui. Muito legal. Aqui também tem umas coisas legais. O Gamecube da Panasonic. 1.450. Não tá tão caro. Esse videogame eu já vi por 1.800, 1.900. Uma série de Gamecubes ali de diferentes cores. Aqui ele tem um... Um Nômade por 350. Tem o pack de bateria. Virtual Boy por 300. As coisas que mais me chamaram a atenção. Olha que legal aqui essa... A pistola do Resident Evil. Bonitona, hein? Achei bem legal. E que mais? Aqui tem o... Esse Super Mario primeiro do Nintendinho. Ele tá muito caro. Olha esse aqui. A caixa nem tá num estado bom. E ele tá 200 dólares. Se comparar, né? O Super Mario 3 que tá com uma caixa muito melhor. Tá 80 dólares. Esse jogo ficou bem caro. Aqui, ó. Nesse lugar eu encontrei duas coisas muito legais. O Fernando primeiro. E aí? Beleza? Bom a gente se reencontrar numa feira dessa, né? E cara, e olha essa TV. Ele que me chamou a atenção. Olha que coisa incrível. Essa marca Seiki. Deixa eu vir mais pra trás se vocês conseguirem ver. Ela é muito boa. Eles estão vendendo por 150 dólares. Eu pirei nessa TV, cara. Tem uns pezinhos. Parece o daquela LG Retro. Tem entrada HDMI. Tem entrada HDMI. Ela é muito estilosa. É a versão americana da LG Retro. Ali, ó. Não dá pra filmar as entradas aqui. Que fica muito por baixo. Mas tá... Ah, e aqui, olha que legal que eu achei também. Um jogo de tabuleiro dos comandos em ação. Pô. Bem legal também. Bom, essa TV aqui... É que eu não tenho espaço nenhum mais. Mas ela é muito legal. Quando a gente gosta de uma coisa, o nosso olhar ele consegue captar de longe, né? Eu tava lá atrás e eu vi esse Odissei. Uma das caixas em melhor condição que eu já vi na vida. Ele tá 200 dólares. Que é até um preço alto pro um Odissei. Que normalmente aqui nos Estados Unidos ele é mais baixo. Mas eu nunca vi um nessa condição tão boa aqui. Maravilhoso. Aqui, enfim, eu já tenho vários. Eu não preciso de mais um. Mas tá lindo. Esse aqui dá vontade de comprar só pela caixa. Uma coisa que sempre chama atenção pra mim são as caixas do Super Famicom. Eu acho linda as artes. As artes japonesas. Eu acho que elas são mais bonitas do que as do Super Nintendo. Pra mim é muito legal. Acho... Às vezes nem, né? Tipo, esse jogo. Eu nem sei que jogo que é. Mas eu acho linda a caixa dele. Eu acho maravilhosa. E aqui ele tem alguns Evercades. Na média aqui, ó. 40 dólares, 19 dólares, 65 dólares. Eu nunca joguei um Evercade. O Fernando que tava aqui, que eu acabei de mostrar. Ele que tá ali agora. Do No Wait For Toys. Um canal bem legal. Vou deixar o link aqui pra vocês conhecerem. Ele tem um Evercade. Ele sempre fala. Aqui, ó. Dragon Ball. Fazendo uma homenagem aqui, né? Pro criador do Dragon Ball que faleceu ontem. Eu tô gravando o vídeo antes de ontem. Eu não sei exatamente, mas uma homenagem aí pra ele. Um cara gigante. Ó, esse lugar aqui tá com vários consoles. Tanto consoles na caixa. Esse Wii U tá aqui, ó. Peraí que a câmera não... Tá 170 dólares. A caixa tá num estado bem legal também. Wii vermelho, 150 dólares. E aí ele tem vários consoles soltos. Carinha esse Master aqui. 180? Um Master, né? Luz. O Fernando tá aqui do meu lado, tá? Então, se vocês me ouvirem falando, é que eu tô conversando com ele aqui. O Mega Drive, 80. Eu já acho um preço mais razoável. Mas um Master, 180. O cara viajou aqui. O Super Nintendo, Baby, 100 dólares. Game Cube, 80 dólares. 400, não. 400, não. Tá meio fora da realidade aqui. Playstation Slim 100. O PS3, 100. Sega Saturn, 140. E o Mega, 180 aqui. Achei, sei lá, um pouco desposicionado. Esse Nintendinho judiado, 70. Mas é estranho, né? O Saturn tá mais barato do que o Master System. Achei bem estranho. Aqui, ó. Paraíso dos jogos na caixa. Aí eu gosto, ó. Tem muita coisa. Bastante coisa aqui de Nintendo 64. Deixa eu ver o que tem aqui. Olha esse Star Fox 114. Tá lindo. É o que vem com o acessório, né? O que vem com o Rumble Pack. Essa caixa bem bonita dele. Achei legal esse jogo. Isso eu vou deixar na minha listinha aqui. E talvez eu volte aqui depois. O que mais que tem? Tem alguns jogos de Mega, de Super Nintendo. Não tô vendo nada aqui que me chamou muito a atenção. Pelo menos nada que eu tô procurando. E aqui ele tem jogos de Nintendinho. Olha lá o Rush Attack. Esse jogo é muito legal. Para quem não conhece. Freedom Force. Fazia tempo que eu não via esse. 55. É um joguinho legal. Eu gosto. O clássico aqui, o Wrestlemania. O Hulk Hogan, a capa 35 dólares. Aqui achei coisas bem legais. Me chamou a atenção o Zelda, o Ocarina of Time. Tá 349 dólares. Mas tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Fica brilhando aqui. Pokémon Stadium, 349. Esse Godzilla do Playstation 2 tá 159. Tá lacrado. Esse é um joguinho? Esse? Sim. É, ele tá lacrado. É, ele tá lacrado. Can I see? Sim. Olha só que legal. Pô, jogo de Playstation 2 ainda lacrado. Não é tão simples e achata. 160 dólares. Vou deixar esse na minha listinha aqui. Thank you. Sim, claro. Ele tem muita coisa legal aqui, ó. Vocês verem, ó. O Zelda do 3DS. Ele tem alguns aqui. 25 dólares. Bem legal. E ali, ó. Mais um. Hoje a galera decidiu botar o Odyssey pra passear, pra desfilar aqui. Porque esse tá 229 dólares, mas ele vem com 14 jogos. Pô, sensacional. Pra quem quer já comprar pronta a coleção de Odyssey, esse aqui é uma boa pedida. Esse lugar aqui tem uma coisa curiosa, que é esse item. Vou apresentar pra quem ainda não conhece. que é um acessório do Game Boy Advance, que ele chama Reader Bundle. É esse negócio que você coloca aqui em cima. E aí você consegue pôr jogos no formato de cartão. É um cartão de papel. Você passa o jogo aqui que nem se fosse passar um cartão de crédito. E ele descarrega. Ele carrega o jogo, na verdade, dentro desse negócio. E uma vez que você passa, o jogo fica salvo aqui. E depois você não precisa passar de novo. Se você quiser jogar outra vez. Está 450 dólares. Eu nunca tinha visto na caixa. Eu tenho um, mas o meu eu comprei naquele blister de plástico. Bem mais simples que esse. Está muito bonito. E ele é um bundle. Ele já vem com vários jogos aqui. Vem com Donkey Kong Jr. E depois vem com uns que são só amostra de jogo. Mas bem legal. Nunca tinha visto num estado de conservação tão bom. Olha que legal. Esse lugar tem umas coisas interessantes. Uns controles bonitos. Esses controles, enfim, pra jogar. Jogo de avião, simuladores. Tem muitos jogos de segunda geração. E tem muitos jogos. Olha que legal. Esse aqui, o Apple 2C. Muito lindo, né? O computador já com esse monitorzinho aqui. Isso aqui é, meu, peça de museu. Legal demais. E eles têm aqui vários jogos de Atari. Que estão bem nesses saquinhos aqui. Que estão soltos. Mas aqui que eu queria mostrar. Eles têm jogos de PC. De outros computadores também. Que é uma coisa que você viu. Não tem muito espaço. Olha que linda essa arte. Olha só. Do Homem-Aranha. Muito legal. Esse aqui ainda está... É um jogo de PC. Ele está lacrado ainda. 30 dólares. Muito linda a arte. E aqui eles têm alguns jogos de Commodore. Eu vi esse daqui do Batman. Mas é interessante que isso aqui é o manual. Não é a capa. E eu fui ver a caixa dentro. Ele não tem arte. Então eu não sei se é uma caixa genérica que está ali. Eu duvido que um jogo seja feito sem arte. Mas enfim. É interessante achar jogos de Commodore 64 aqui. E uma pena que esse do Batman... Eu estou em dúvida se ele é realmente assim. Cara, olha isso daqui que inacreditável. Todos esses jogos de Playstation 2. Todos. Está escrito ali. São jogos lacrados. Cara, esse cara devia trabalhar... Sei lá. Na Sony. Ou ele devia ter uma loja. Porque olha só. Aqui, olha. Dá para ver mais. Tem alguns que estão em exposição aqui. Mas eles são todos jogos lacrados. Aqui, olha. Olha a quantidade. Absurdo. Meu Deus do céu. E aí para... Deixa eu ver se dá para ver o preço aqui. Acho que isso aqui é 20 dólares. Enfim, peguei também um jogo ruim aqui, né? Deixa eu ver um que está aqui. Se tem um preço 25 dólares. Desculpa a câmera. Aí eu dei uma perdida aqui onde estava a minha mão e onde estava a câmera. Mas é isso. É um stand só com jogos lacrados de Playstation 2. Incrível. Aqui ele tem mais uns lacrados. Só para garantir que eu estou mostrando tudo. Olha o Silent Hill. 525. Aqui estão os pesos pesados que ele tem. Para vocês verem os preços aqui. 400 dólares. O Beyond aqui. Esse jogo aqui é muito legal. Eu adoro a pegada dele. 550 dólares. Um lacrado. Cara, é demais, hein? Nunca tinha visto um stand só com jogos lacrados. Incrível. Não, não. É demais. É demais. É demais. Esse lugar aqui eu fiquei maluco. Era um stand de um senhor, muito gente boa, que ele tinha muitos Laserdiscs e essa parte que eu estou mexendo aqui, eles são Laserdiscs de animações japonesas e muitos são de jogos de videogame, mas que num formato de animação. E esse cara tem um lugar aqui na cidade que eu moro que chama Discount Laserdisc, eu estou deixando aqui o site dele e segundo ele, ali é um paraíso. Ele falou que ele tem muita coisa legal e ele me convidou para ir lá fazer um vídeo desse espaço dele, então brevemente eu vou lá e vou fazer um vídeo para vocês. E aí no final eu achei esse filme aqui do Caravana da Coragem, que eu só não comprei porque ele está em japonês e seria um pouco difícil, mas achei muito legal. Mas quem sabe quando eu for visitar o lugar, o espaço desse senhor aqui, o Discount Laserdiscs, quem sabe eu não levo esse daqui. Outro item muito legal que eu achei foi esse Resident Evil Gaiden do Game Boy Color, que é um item muito complicado de achar e o cara estava pedindo 1.100 dólares. Esse item aqui eu fiquei maluco, que é essa versão do Playstation 2 feita para o Costco, que é uma rede de varejista dos Estados Unidos, ele veio nessa embalagem diferentona e ele está lacrado, nunca foi aberto. Falando das minhas aquisições, por incrível que pareça, o Nintendo 64 foi o meu foco. Eu acabei levando esse Mischief Makers, que me falaram que é um jogo, uma pegada 2D, que é bem interessante, vamos ver, vou provar, mas achei bem legal. Aí quando eu estava já quase indo embora, eu passei de novo nessa loja, que eu já tinha mostrado no começo dos vídeos, e aí vi com calma esse Nintendo, que foi feito para hotéis com 12 cartuchos. Vi esse 3DO, o segundo modelo da Panasonic, depois olhei ali e vi o Satellavill, que é um item bem raro e complicado de achar, do Super Famicom. Continuo olhando com mais cuidado, vi o TurboGrafx na maleta com CD, item legal, e aí olhei para cima e vi, já tinha visto o Neo Geo, lembra que eu comentei no começo do vídeo? Mas meu olhar foi para baixo, para baixo, e eu vi esse Nintendo 64 Pikachu, dessa edição limitada que foi feita para Toy R Us, que é uma rede varejista dos Estados Unidos de brinquedo, que já fechou, mas que era muito legal e ele estava novo, 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 novo. Depois de uma longa negociação, o cara começou pedindo 900 dólares, eu propus 500, e a gente acabou fechando em 600, eu saí feliz da vida porque esse item vai dar um vídeo muito legal de unboxing para vocês verem logo mais aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, que tenham sentido a emoção aqui do lugar, deixo um grande abraço para todos e até a próxima. E aí